Tá disponível no site, galera Bolsa bruxa, bolsa térmica Que eu vou sair agora Vou levar minhas marmitas Tá disponível no site Vou levar meu notebook aqui também E a qualidade, hein, mano Olha por dentro Tudo que eu preciso Acho que eu tô atrasado É a visão, agora estamos no Uber, né Começou a chover muito Estamos sem ir no sentido da São Bernardo Perigo Perigo Fica até rolar uma batida aqui Batida de moto Seguinte, rapaziada Nós estamos indo Na casa do tiozão Deixa eu ver o nome dele, pai O nome dele é rico, hein O tiozão tá rico, hein O tiozão tá na moeda Vamos ver ali O tiozão tá na moeda, pai, ó O tiozão tá na moeda Caraca, pá, acho que essa é a casa do homem, hein Caralho, pai Parece aquelas casas dos Estados Unidos Não parece, pai? Olha a Porschezona do tiozão A galera tá jogando aqui de Juliette A galera não tá entendendo nada A galera tá olhando meio torto O que você tá entendendo? Esse doido aí, mano Estamos perdidos aqui, não estão? Olha as casas Parece que é as casas dos Estados Unidos É, essa casa aqui mesmo, pai? Acho que quem é o carro do tiozão Que comprou no Sucrilhos, tá aí, ó Não, pode ver Vamos ver aí, vamos invadir, né Caraca, é uma região Sei lá, deve ter uns caras Já vai dar ruim pra você, hein, pai Fudeu Pô, você vai voltar pra cadeia, pai Puta, pode dar ruim, né, pai Se ele liga lá, falou Invadir uma casa do velho Aí lascou, pai Quer bater lá, pai? Qualquer... Ainda bem que não é ferro Se não é automão Quer apertar a campanha Tem a campainha? Cuidado pra levar um choque aí Mas o senhor quer a campanha aqui, né Agora fudeu Quer bater ali, pai? Vou bater lá, né Vamos ver se é aqui mesmo A dor são, né, pai? Se der ruim Se der ruim, você já sai voando Tomara que seja a casa dele Se não fudeu Se não fudeu Mas acho que não pode ser a outra, né Se você lascou A gente vai precisar de reforma Casa top, hein, filha Se veio roubar Na vizinha é rico Aí, amor Olha o Daburá aí, pai Tá bem, pai? Já chegou? Achamos É aqui mesmo, pai Daburá E o tiozão, pai? Buscaram essa hora Porque eu fiquei bravo Não fiquei bravo, não Mas parece, pai Não parece Falta detalhes Falta detalhes Tá bem, pai? Bem, e você? Tá bem Conhece aí o pobre louco, pai? Conheço aí, gente Eu conheci ele lá na Casa Marombia Rapaziada, você que não acompanha Esse é o Maurício Mais conhecido como Daburá Trabalha aí pro tiozão Cuida do canal dele, né Cameraman Faz tudo Dita E isso Não tem preguiça aqui, né Para, cara A galera foi A galera beza, né Beza, né Tô zoando Pode entrar aí, pai? Caraca, Casa do Velho Caralho, velho Casa do tiozão Vamos invadir a casa, velho Carinha, não tá bravo, menino Tá, não tá, pai? Sério? Pega a visão, filho Invadir a Casa do Velho Camerazinha que eles gravam com o canal Botou um cheiro de pizza aqui, hein Caraca, cozinha Vamos ver que o tiozão está na geladeira, pai? Que é o Gugu na sua casa Opa, tem coisa Eu vi remédio, hein, tiozão Nossa, coisa boa Vou pular ali que eu vi remédio Fazer, virar Tem corpos, ó Corpos Ele gosta de iogurte, hein Eu fico até com medo de gostar das coisas Galera, não Vou ver os remédios, pai O tiozão está usando coisa boa, hein, velho Ah, velho, maldito Falou que não estava usando nada, pai Coisa boa, velho Olha isso aqui, pai Já viu isso aqui? Só o ouro, pai Olha aqui, lá Tem umas paradas aqui que eu nunca vi na vida, velho Só o segredo do shape? Ele, não, não usa nada Não usa nada a minha pijota Caraca, congelador Qual é a chance, velho Se você chegar na casa e alguém invadindo Integral está tendo, hein Barrinha Forno Passando alguma coisa aqui Será que você está comendo o barulho aqui, Gabriel, pai? Acho que não, pai Será que tem câmbio aqui, João? Mandar um carro aqui Eu estou catabolizando faz horas Pai, acho que eu vou matar a minha, pai Quer uma banana? Sim Qual pegado, tiozão aí Tiozão, né Invadimos a casa do barulho Invadimos a casa do seduto do tiozão, velho Tem uns vinho As barrinhas do Hooper Friends Get her here Velhos Vamos abrir a dispensa? Ah, tá É por código, porque não tem chave? Aí deve ter um ano digital, né? Sabe abrir aqui, pai? Sei Como que é o segredo? Tem segredo, ó Tem segredo Qual que é o segredo, pai? Abrir O segredo é só abrir Mas é uma dispensa, não é uma lavadora Chazinho, ó O tiozão só usa coisa boa, né, velho? Ah, tem um zuísque, velho O tiozão é bem bom Fala que não bebe, velho Pra que ele tem isso aqui? Olha lá, velho Jack Daniel Jack Daniel Absolut E fala que não bebe Bom Tem uns vinhos aqui de rico Champanhe A coisa é boa, pai O tiozão tá onde, pai? Tá lá em cima Vamos invadir Vamos invadir, pai? Vamos invadir, pai Vamos invadir, pai? Vamos invadir, pai Vamos invadir, pai Bugou na sua casa, pai Achei, para Bugando a casa do Cariani Ninguém tá entendendo nada Foda-se Mas tá no cheiro A dorção, né? Só a dorção, assim Essa é a nossa proteção, velho Vamos embora Olha, já dá uma foto de capa aqui Invadimos a casa do tiozão Vira pra cá, pai Grava aqui que eu vou É a foto de capa minha Invadir uma casa do tiozão Grava o lustre Que coisa Que coisa Essa é a casa Rapaz Tá com quanto? 10? E a dorção, amor Tá com? Eu cheiro Essa casa Você já Só viu em filme, pai? Eu nunca vi Tem um quarto Invadindo Outro quarto Isso é perigoso de assustar não? Querendo dar uma porrada Chamar a polícia, né, pai? Tá fazendo alguma coisa, gente Outro quarto Tá não Deixa eu ver se Tá fechado Tá tomando banho Tá tomando banho Barulho de água Tá pelado, velho? Pô, velho Tá pelado Não viu, não O bichão tá pelado O vadimu close dele, velho Bichão tá pelado Pai, fala pra mãe Não entra não Que ele tá pelado Amor, não entra não Não, não acha E tu não vai tá bugando A casa do carinho Eita porra, pai Olha, velho Nossa senhora Não tem valendo Uns cinco mil Quanto, um desse Sei lá, mãe Tem relógio caro, velho Vadimu a casa do tio Zó Ninguém tá entendendo nada Pobre louco, eu tô burro Vadimu a casa do carinho Caraca, só os tenão Olha Caraca, velho Olha isso Isso aqui é caro, hein Segura aqui, pai Luiz Vitão é caro, hein, velho Tá porra Nem usou ainda, pai Tem que etiqueta Será que serve? Será que é meu número? Será? Caraca, velho Quanto custa um desse? Você é louco, velho Mas é Nike a parada? Não parece? Tá bom, saiu, hein, pai Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nossa, o puto do caralho Minha mãe Nossa, o que é que eu faço? Você é louco, paizão Quase, velho Mano, se você me filmou tomando banho Tiozão, quanto vale esse tênis aqui, velho? Você ganhou de quem? Comprou? Qual que foi? Esse é o Luiz Vitão, né Mas você comprou? Eu nem usei ainda Mas por que tem Nike aqui? Você não conhece? Não, é uma parceria? Não, esse é uma edição limitada da Nike Em parceria com a Luiz Vitão Você comprou onde? Isso aqui na Gringa? Depois olha no site Você comprou na Gringa ou aqui? Na Gringa Quanto vale uma parada essa? Eu paguei barato porque eu comprei nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil deve ser o Luiz Vitão Você é louco, tio O tênis vale o carro que eu comprei Consegui pagar 5 mil só até agora Conhecei ele, tiozão? Conheci da internet Dos seus vídeos Caraca, pegamos o tiozão num banho, velho Vem cá, você não me gravou tomando banho Quase, velho Eu virei a câmera Tem outro tênis? Pode ter um milhão de views Eu mato você Caraca, tiozão Você não me chute as coisas aqui não, né? Não, eu me chute as coisas aqui não, né? Caraca, a Tati tá Caraca, tiozão Por isso que você não vai pra frente Só gastando Só de salto aí, pô Ai, caceta Tem outro tênis parecido com estes Ou esse é o único? Não, assim Que eu Pesado? Pesado só esse aí É tênis normal depois Não, o cara do tênis é o Giga, né? É o Giga, né? O Giga é o cara dos tênis Giga é o... Tati, tiozão Eu vou sair daqui que eu tô ficando constrangido Essa editoária, rapaz Vai, se troca aí Tamo lá embaixo que tá Caraca Vou descer já Caraca, tem até banheiro Caraca, velho O banheiro do cara Pra tomar nada Não, o banheiro é também da minha casa, pô Tá pra fazer uma casa maromba aqui, hein, tiozão Mansão maromba Caraca, velho Será que ele dorme aqui, pai? Sei lá, acho que é Será que ele dorme aí? É? Eu acho que ele dorme ali É assim, viu? Ele dorme ali É isso aí, ele aqui, ó Pô, se o tiozão dorme separado da esposa, velho Tem luz aí? Não Acho que o tiozão dorme separado da... O tiozão dorme aqui, ó A Tati aqui, velho Caralho, velho É lacrimosa Caraca, covardia, moféu E não para por aí não, velho Tem até uma academia Não sei lá Fiquei sabendo que tem uma academia aí, falaram A piscina tá reformando, parece O tiozão é bravo, velho Caraca Nossa, o cara tem academia dentro de casa, velho Eita Porra, gurizada Imagina o sonho, velho A gente tá aqui de mim No fundo, embaixo de casa Qual a chance, velho Bora trabalhar pra... Bora trabalhar pra conquistar, né? Porra, velho Eu ia viver só dentro de casa Não Comer, descer, trinar e voltar pra dormir Pra dormir, só pra dormir Caraca, velho Aparelhagem pesada Ram, velho Isso tudo venceu, hein, pai O tiozão tá lá na moeda Tudo mérito do trabalho dele, né? Se vocês viram o vídeo anterior Falas que tem o tiozão colando na quebrada Ele fala que ele sudou muito Pra chegar onde ele chegou hoje, né? É a mesma história que a minha Só que métodos diferentes Por isso que eu falo Não, não existe fórmula do sucesso Cada um tem a sua Tiozão venceu estudando Mas muitas pessoas estudam igual o tiozão, né? E mesmo assim, não é assim que funciona, né? Toda pessoa tem uma fórmula Não é uma fórmula geral Mas é uma fórmula individual, galera Então a fórmula de sucesso pra mim É diferente do tiozão Que é diferente da sua Você tem que achar a sua fórmula Se inspirar em pessoas, né? Igual o tiozão Igual o Toguro Igual o pobre louco tá vencendo Tá começando aí, né? Eu achava que esses caras eram a Gozolândia Os caras trabalham pra caralho, velho O Toguro trabalha pra porra O Cariani Depois que eles conquistam um certo nível É mais foda ainda pra manter, gurizada O bagulho é louco O que que é isso aí? É um... Olha que massa O homem é de balança Um desse aqui não ia soltar o bigão, pai? Rapaz, segura, né? Dá pra proteger o bigão, hein? Não veio lá o tiozão lá em cima? Vamos Pesado, hein, Félix? Tiozão Você falou pra mim Que era natural Mas eu gravei sua geladeira, viu? Já gravei sua geladeira Eu não mostrei Tem corpos Tem Isso O que que é isso? Sou fisiológico Pra dissolver medicamento Eu pensei, sabe o que que era? BCA em... Tem uma galera que não quer, não tem BCA injetável é coisa de imbecil, né? Tá louco Por favor Não comprem e não usem BCA injetável Não joguem seu dinheiro no lixo É a mesma coisa de tomar BCA Ou num... A galera falou Tem as academias na grinha que tem isso aí, já viu? Tem, né? Tem lugar pra arrancar dinheiro dos outros Em qualquer lugar do planeta, né? Então não é... É malefício isso aí Não é... Malefício Olha isso aqui, hein? Esse é o cara? Esse é o cara, rapaz Foi isso de Juliette, tiozão Deixa eu ver Como é que eu fico com o Juliette? Imagina Caraca Faltou dorsal, né, tiozão? Andar com a dor... Exato O famoso homem sovaco Sovaco de mola Tiozão tá bugando tudo, filho Tiozão, você conquistou tudo isso aqui com estudo Cara A galera falou O cara dele Se eu falar pra você Que em 2001 Eu morava no porão de uma academia No Jardim Ubirajara Na favela do Ubirajara Perto da Vila Santa Catarina em São Paulo Quem é de lá sabe Quebrada total Eu tô dizendo o seguinte Se você parar pra pensar Que em janeiro de 2001 Eu morava de favor Numa academia No porão de uma academia Na favela do Ubirajara Não é mentira Eu morava de favor Eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel em 2001 E a empresa que me deu emprego em 2001 É a empresa que eu sou sócio hoje Eu entrei empregado Pra salvar a minha pele E hoje eu tenho 50% da fábrica Por isso que eu digo Você é químico? Eu sou químico Eu sou formado em química e em administração de empresa Por isso que eu digo pra você Toguri, falo pra todo mundo Eu não dependo de patrocínio Patrocinador nenhum controla a minha vida Nem meu conteúdo E nem o que eu quero fazer Nem minhas amizades Porque eu ralei muito Dentro da indústria Pra construir o meu patrimônio Pra segurança da minha família Esse patrimônio aqui não foi construído em cima de patrocínio Esse patrimônio aqui foi construído em cima da fábrica Que eu comando hoje E que eu sou sócio Então Renatão Quantos anos você tem? Tenho 26 26 anos de idade Em 2001 Eu tinha 23 Você não tinha nada? Morava de favor Não tinha carro Eu não tinha carro Com 23 anos Com 30 anos de idade Eu tava comprando 50% da fábrica Com quanto? 30 anos de idade Com 30 anos de idade Eu já tinha alguns milhões Pra dar entrada em 50% da fábrica Com 35 anos de idade Eu já tinha feito o faturamento da fábrica Virar vezes 6 E hoje Com 43 anos de idade A fábrica A fábrica que eu comprei Em relação a hoje Ela já fatura 25 vezes mais Nós multiplicamos Nós, né? Porque aí é Uma benfeitoria De todo o time Da empresa Mais Os sócios Nós multiplicamos A fábrica Entre 2008 E 2019 Em 25 vezes A fábrica Quando eu comprei Ela tinha 800 metros quadrados Hoje Nós temos duas fábricas Uma com 26 mil metros E outra com 7 mil metros 27 mil? 27 mil no interior E 7 mil metros aqui no ABC E pra galera que não acompanha Que produtos químicos Seria isso? Eu fabrico produtos químicos E princípio ativo de medicamento Por exemplo O Estomazil Tem um princípio ativo Que chama carbonato de sódio Eu fabrico o carbonato de sódio Que é antiácido Caraca, pai Isso tudo venceu ou não venceu? Mano, você é louco Inspiração em todas as áreas Então Você pensa Motivação, pai? Sempre, sempre manter o estilo de vida Eu gosto do estilo de vida As pessoas Têm preconceito Então, às vezes Eu tenho reunião com gringo Na fábrica Tenho reunião com gente Que faz parte de um mundo Que não é o nosso Então eu chego lá Columizinho no braço Rulgando tudo Dorsal aberto Chego rulgando Dorsal aberto Na camisa Botãozão, entendeu? A camisa estralando Os caras falam Eu não entendi nada Esse cara aí deve ser Mão porrão Mas aí eu abro minha boca A galera Calma Calma Aí ferrou, né? Então galera Se você curtiu esse conteúdo Federiza no like Federiza no comentário Se você se motiva Com o Toguro E agora com o Tizão Conheceram a história dele Com o Pobre Louco Cada um consegue se motivar Com paradas diferentes Verdade Você disse pra mim Que você tinha um assunto Pra falar com o Pobre Louco É, vai ser no seu canal Pode ser? Pode É nóis Então acompanha o canal do Tizão Renato Cariani E é isso Tamo junto Mano, senta o dedo no like Eu quero a gang Comentando pesada Aqui agora Tamo junto E aí